Então, pessoal, eu quero dizer aqui nessa pintura o seguinte, ela simplesmente foi surgindo e eu estou aqui obedecendo aonde a pintura me leva. Isso também é um exercício e eu estou focando muito nesse tipo de exercício que a gente treina novos caminhos do cérebro. Novos caminhos. Você está indo por um lado, de repente a ideia muda porque o contexto todo fica mais legal de uma outra forma. Vamos lá. Agora eu vou tirar aqui, olha o que esse papel faz. Ele retira, né, de um jeito muito sutil. É extremamente bom, olha. Olha isso, eu vou conseguir aqui passar por trás, lá de trás, esse reflexo. Vou jogar um pouquinho do reflexo da cor do céu, não é? No mar. Aqui eu preciso marcar também a margem. Lembrar que quando a gente está fazendo essa técnica, você tem que limpar sempre o pincel. Aqui eu preciso marcar também a 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 marcar